Oi, meu nome é Isadora Maria do Silva, eu tenho 10 anos, eu gosto muito de cantar, eu tô fazendo aula de canto lírico, né? Eu faço aula de piano e eu vou começar a fazer aula de inglês. Eu gosto bastante de Blumenau, porque Blumenau é uma cidade muito linda e também tem vários lugares bem legais para ir, tem o Parque Ramiro, lá eu passo tardes andando de bicicleta, roller, patins ou fazendo um piquenique, brincando no parquinho. Eu gosto bastante também da escola Skarumberham, que é onde eu estudo atualmente. As pessoas que vivem aqui também são muito legais, como os meus pais, a Isabela, o Matheus, meus amigos da escola. Todas as pessoas que vivem aqui em Blumenau, eu acho que são muito educadas, é um povo honesto, humilde. Eu gosto bastante daqui por isso.